Na memória da África e do mundo, Pátria bela dos que ousaram lutar. Moçambique, o teu nome é liberdade, O estado é junho, para sempre brilhará. Moçambique, nossa terra gloriosa, Pedra a pedra construindo um novo dia, Milhões de braços, uma só força, Ó Pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, Pedra a pedra construindo um novo dia, Milhões de braços, uma só força, Ó Pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, Pedra a pedra construindo um novo dia,